E aí meus amigos beleza hoje trazendo para vocês aí ó acabou de sair fresquinha essa atualização MXQ você que está chegando agora no canal deixe seu like aí pessoal se inscreve aí e vem fazer parte da família tv show e vamos continuar na atualização certo é sobre essa atualização é para melhorias no IKS no SKS e correção e melhorias na segurança beleza é isso aí pessoal Gostou? Deixe seu like se inscreve aí no canal e vem fazer parte da família tv show até o próximo aí um abraço